E aí, graças a vocês, aqui é o Fagner de Top Games, e até vocês, notícias sobre counter-attack, galera! Velho, eu consegui imagens, imagens, do novo mapa que tá chegando aí no counter-attack, e mano, o bagulho é lindo demais, velho! A qualidade gráfica que tá ficando o game, vocês não têm noção. Cara, vocês vão ter noção agora, porque eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Mano, o nome do mapa, vou deixar soltando enquanto eu vou falando. O nome do mapa aí é Rampage, cara, ele vai ter aí, ó, casas de madeira, selva, rochas, tipo, vai ter alguns bagulho militar lá. Mano, eles capricharam demais no mapa. Vocês vão ver que ele tá em processo de desenvolvimento ainda, vai ter algumas partes ali que vai ter uma aparência meio cinza ali. Vai ser tipo umas casas meio cinza ali, que ali ainda não foi colocado as estruturas e coisa e tal. Mas, mano, é isso aí que vai vir pra cá, o counter-attack. O nome do mapa vai ser Rampage, lembrando vocês. E, velho, vai ser um mapa incrível, primeiro mapa desde que eles começaram a focar no counter-attack. E, cara, primeiro mapa aí dessas novas atualizações. E, velho, primeiro mapa aí pra começar com chave de ouro, velho. Porque o mapa tá lindaço pra porra. E, mano, olha, só se liga aí em tudo aí nesse mapa que vocês vão ver a qualidade que tá ficando o counter-attack. Tanto do personagem, quanto do mapa, quanto, enfim, velho. Os detalhes tão incríveis demais. Isso tudo pra vocês verem aí, cara, que o bagulho tá passando por muita evolução. E o game aí tá cada vez se destacando mais e crescendo na plataforma mobile. Então, galera, essa é a notícia de hoje. Espero que tenham gostado. Só pra avisar vocês. Não sei se vai vir na próxima atualização ou em qual que vai vir. Mas o mapa Rampage vai ser, sim, adicionado. Esse vídeo eu consegui com o próprio desenvolvedor do game que me passou. Então, é extremamente, cara, extremamente verídico a bagaça. Então, cara, pode confiar que vai tá chegando, sim, no counter-attack, beleza, galera? Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das notícias. Chega de enrolar. E, velho, vou deixar o link do counter-attack na descrição pra você. Também aí as páginas do Facebook e, cara, todas as redes sociais aí do game. Passem lá e confiram com seus próprios olhos aí todo o desenvolvimento. Toda a atenção que os desenvolvedores estão tendo com o game. que eu tenho certeza que vocês vão amar, beleza, galera? Bom, galera, então, chega de enrolar. Não esqueça de estar enchendo de like e valeu!